Estão vendo essas crianças? Vocês vão ver no que elas vão se transformar depois de maquiadas. Eu vou mostrar para a moçada como fazer Uma maquiagem bem bonita da gente ver E vou mostrar para a moçada como fazer Uma maquiagem bem bonita da gente ver O colorido é do pancake, sim senhor E põe batom e risca com delineador Vocês verão, fazendo tudo com jeitinho, uma transformação Mas você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer O bigodinho na massa de modelar E as pintinhas vão os bichos revelar Você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer Aqui você vai ver, com a cabeleira colorida o leão nascer Papel crepom é o cabelo do leãozinho E essa orelha definiu com o lacinho Você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer Então você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer Ah, agora eu já sei a minha maquiagem para o próximo carnaval Mas olha, não pode usar qualquer tinta no rosto não, viu? Olha!